Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e vamos continuar a nossa semana das paletas e hoje vamos testar a quarta paleta. Bom, gente, vocês já viram aí na capa, né? Vamos testar hoje a paleta Fantasy da Bella Femme. Ela vem dentro dessa caixinha assim, ó, envelope. Ela vem com plastinho protetor, espelho, tem esses tons aqui, ó, que eu achei bem lindo. Eu só passei o dedo, eu acho que nesse tom aqui. E só, gente, tipo, nunca usei na vida. Eu acho que os tons que essa paleta tem são muito lindos. Estou com bastante expectativa porque hoje, meus amores, quero fazer uma maquiagem com um tom que eu acho que eu nunca fiz. Pelo menos não que eu me lembre. Já quero lembrar vocês de deixar o like agora no começo, se inscreve aqui se você é nova, que a gente sempre fala de coisas baratinhas, dou dicas de paletas, enfim. Assiste o vídeo de ontem, inclusive, que a paleta é uma bela bosta e você tem que assistir pra você não comprar. Enfim, também assiste o vídeo de segunda, de terça e participem do desafio, né, gente? A gente tá com Semana das Paletas e também tem um desafio junto. Vocês têm que reproduzir minhas maquiagens e postar uma foto nos stories com o meu arroba pra eu saber, né, pra eu ser notificada e com a hashtag DesafioSemanaDASPaletas. E aí, automaticamente, você já tá participando no final de tudo. O ganhador ou a ganhadora vai ganhar maquiagens. Então, as regras estão aqui embaixo, dá uma lida, participem. Vocês têm até dia 18 pra reproduzir as maquiagens, hein? Arrasem! Tô passando aqui o corretivo, gente. Eu sempre uso contorno facial da Miss Lari na cor 1. E vou deixar aqui embaixo no box de informações, todas as playlists são quatro, tá? Semanas das paletas, porque aí vocês vão ver as paletas que prestam, as que não prestam, enfim. Vocês vão poder ver também várias maquiagens bem legais que eu trouxe aí em todos esses vídeos. Então, vai lá conferir, tá bom? Com o pincel BT10 da Macrylan, eu vou vir nesse verde e... Vamos lá, gente. Vamos fazer esse cut! Uhul! Gente, verde, hein? Verde nunca teve aqui, eu acho, não me lembro. Tá entregando muito rápido o tom, sabe? Tipo, não tô precisando ir e voltar um monte de vezes. Tô achando bem legal. Coloquei aí no zoom pra vocês verem melhor. Vou continuar no verde e agora eu vou descer com ele, tá? Feito isso, eu vou limpar meu pincel aqui num pano. Mas limpa bem, tá? Porque é verde e verde é um tom escuro. Vão vindo só nas bordinhas, batidinhas com arrastadinhas pra dentro no verde. Não peguei mais sombra, limpei o pincel, inclusive. E vou vir em todas as bordas aqui de tudo, dando batidinhas pra dentro pra deixar mais suave essa borda. Na teoria, era mais fácil se aqui tivesse algum tom que desse pra esfumar aqui em cima. Só que não tem. Então, não tem um verdinho mais claro. O que tem é cintilante. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Desse jeito, com uma única sombra. Nunca fiz isso na vida, tomara que dê certo. Vou pegar meu pincelzinho borracha e um pó do meu tom. Inclusive, gente, vou explicar pra vocês que eu recebi um comentário, acho que no vídeo de ontem, anteontem, não sei. O pincel borracha é sempre um pincelzinho de esfumar. Eu chamo de borracha porque ele apaga coisas na minha maquiagem. E ele serve pra dar acabamento. Eu deixo um único pincel pra isso. Ele tem que ser de esfumar mais preciso e não muito grande, certo? E o pó tem que ser sempre do tom da sua pele. Aí eu vou pegar, gente, o verde bem de leve. Pra poder subir esfumando num degradê, ó. Batidinhas com arrastadinhas ainda. Ó, tá super funcionando esse esquema de não usar outra cor pra esfumar a borda. Vou cortar meu touch crease agora. Eu sempre uso essa paleta de corretivo. Gente, eu não sei onde vem. Vocês têm que colocar paleta pró de corretivos Playboy no Google. E aí vocês vão encontrar. Realmente não tem na Fashion. Eu recebo muito essa mensagem. Realmente não tem. É uma pena. Mas eu acho que se colocar no Google vocês vão encontrar em algum site, alguma lojinha, enfim. E eu sempre uso esse corretivo branco com o pincel 306 da Seven Colors. Não vou explicar de novo como eu faço cut crease na minha pálpebra gordinha. Porque já teve um vídeo essa semana que eu expliquei tudo tintinho por tintinho. Acho que foi o vídeo de terça-feira. É, porque segunda foi um esfumadão. Então vai lá no vídeo de terça pra conferir, beleza? Cut crease feito, ó. Como vocês estão vendo. E eu quero agradecer, gente, todos os comentários em relação ao cut crease naquele vídeo. Vocês dizendo que também tem pálpebra gordinha, que fazia e não gostava. E agora vão fazer assim, agradecendo as dicas que eu dei. Gente, é nóis. Fico muito feliz de conseguir ajudar vocês a fazerem as make tudo muito plena, muito linda, muito tutupopo. Sou retardada. Para de ser doida! Fiz então o cut até aqui. Aí eu vou voltar no verde que a gente já tava usando. Só pra entrar um pouquinho aqui, ó. Certo? Aquela coisinha de sempre, meninas. E eu trouxe ele até aqui, ó. Na mesma altura do ponto alto da sobrancelha. Tá vendo? Nossa, eu preciso lavar meus pincéis. Semana das paletas é assim. Meus pincéis ficam putres! Bom, vou pegar esse pincel aqui, ó. Que é uma linguinha de gato. Vou pegar esse verde cintilante. Certo? Ele, ó. Sempre, gente, tem que dar umas batidinhas. Principalmente se você tem a pálpebra gordinha feito a minha. Porque só de abrir o olho já vinca aqui o corretivo. Então a gente tem que tirar, ó. Vou dar leves batidinhas primeiro aqui, ó. Com o pincel na bordinha desse verde. Pra deixar ele esfumado e o degradê ficar mais fácil. Aí eu venho com o verde... É... Verde clarinho cintilante que a gente pegou na paleta. Pra depositar aqui em seguida. Toma cuidado ali em cima, ó. No cut. Gostei muito. Agora eu vou voltar no verde opaco. Só pra gente vir aqui, ó. Um pouquinho em cima e trabalhar nesse degradê. Bem coisa leve, tá? Pouca coisa. Porque são dois tons de verdes. É muito fácil de mesclar, de misturar, de fazer a transição. Agora eu vou usar essa pastinha aqui, ó. Da Color Make. E eu vou usar o tom verde. E hoje eu tô o próprio abacate. Tudo bom? Ai, meu Deus. Só fala merda essa menina. É uma pastinha mesmo. Tipo um corretivo, tá, gente? Ah, gente. Falando nisso. Essas pastinhas da Color Make tem os tons neutros. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Tem esse aqui, ó. Também, ó. Color Make, tá vendo? E tem branco. Pode ser que dê pra fazer o cut crease. Vocês tanto tão procurando isso aqui, ó. Esse corretivinho branco. Eu acho que dá pra fazer com isso aqui, viu? Vou deixar na vista pra algum outro tutorial com cut. Eu usar pra gente ver. Mas pode ser uma boa. Bom, peguei aqui com o pincel 306 da Seven Colors. O verdinho. Aí, gente. Eu vou tomar cuidado aqui, ó. No cut. E vou depositar aqui, ó. Vocês precisam ter isso pra reproduzir essa maquiagem? Não, gente. Vocês não precisam. Vocês podem vir só com uma sombra neon aqui no tom verdinho, tá? É porque, assim. Eu quero fazer essa parte aqui ficar bem chamativa. Porque eu gosto de chamar atenção, entendeu? Eu não economizo quando eu quero me aparecer. Essa daqui, gente. É a paleta da Louis Anse. Eu vou pegar esse verde aqui, ó. Que ele é mais neon, tá? Feito isso. Agora eu vou voltar aqui, ó. No verde cintilante pra depositar um pouco por cima desse neon pra fazer o degradê aqui. Voltei mais pra me exibir mesmo. Por causa do meu iluminador. Porque, cara... Esse iluminador é top. Inclusive, eu fiz uma misturinha. Mostrei lá nos stories pra vocês. Sempre eu faço tutorial de pele nos stories. Quando a gente tem semana das paletas. Inclusive, acabei de pegar aqui, ó. Esse produto da Mahave. Que é o pó da noiva. Essa daqui é a cor. Ela disse sim. E eu peguei só um pouquinho, assim, no dedo. E coloquei aqui, ó. No lugar da sombra cintilante. E eu gostei muito. Sem cola, sem nada, assim. Só pra dar um reflexo. Vou dar zoom pra vocês verem, ó. Deu só um reflexo, assim. Um brilhinho que desse lado não tem, ó. Tá vendo? Então, eu vou aplicar basicamente em cima do verde cintilante. Dando batidinhas. Só pra dar uma gracinha. Podia ser o produto que a gente usou ontem. As... Asa de borboleta da Face Beautiful. Podia ser. Isso daqui não vai durar, tá? Se você for fazer pra uma festa. Use cola de glitter. Use um fixador. Bom, então é assim que está a nossa maquiagem até o momento. E eu vou passar o lápis azul da Fenza. Esse azul, gente, é um azul escuro. Aí você fala assim. Ju, eu não tenho... Enquanto eu falo com vocês, eu tô arrumando um espaço aqui na minha mesa. Ju, eu não tenho lápis azul escuro. Você pode passar um lápis branco e depois vir com a sombrinha selando o lápis. Igual a gente fez, acho que ontem ou anteontem. Ju, não tenho nem o lápis branco. Passa só a sombra que a gente vai passar depois do lápis, beleza? Ó, gente, eu passei o lápis na linha d'água e também por fora. Com o pincel 5 de um kit da Louis Ansi, eu vou pegar esse azul cintilante, ó. É um azul escuro. Eu vou passar só aqui do lado de fora, tá? Até a metade, mais ou menos, do olho. Passei o azul cintilante até aqui, mais ou menos. Não vai dar tanta diferença porque o lápis de olho que eu usei é praticamente a mesma cor. Vou pegar agora esse azul claro e aí eu vou depositar ele aqui, ó. Mas eu quero ele aqui bem forte, tá? Esse azul claro cintilante, gente, é a perfeição. Então, ó, eu deposito várias camadinhas, dou umas apertadinhas pra cintilância aparecer mais e jogo levemente por cima do azul escuro pra fazer o degradê. Ai, meu Deus, que olho lindo! E esse é o resultado final, meus amores, da nossa maquiagem. Eu amei muito produzir essa maquiagem pra vocês. Batom e esmalte eu sempre deixo no box de informações. Vou dar zoom pra vocês verem os olhos. Então tá aí, ó, gente, de pertinho pra vocês verem. Eu amei. O ruim de aplicar o brilho, gente, sem a colinha, é que ele acaba caindo no delineado, tá vendo? Mas, enfim, isso não é um problema pra mim. Eu amei aqui embaixo azul e em cima verde. Nunca tinha feito essa combinação e achei que ficou mara. Eu amei demais, gente, essa paleta. Na minha opinião, vale muito a pena. Eu lembro que na época eu paguei por volta de uns R$18,00 lá na Fashion Makeup. Não sei se ainda vai ter dessa, mas da última vez que eu fui tinha uma outra versão dessas paletinhas que a Bella Femme tinha lançado várias. E essa daqui é a Fantasy que eu testei. Achei muito boa. É mais ou menos R$18,00 em espelho, sombra opaca, cintilante, cores muito bonitas, que dá pra trabalhar e fazer um olho bem legal. Aqui também dá pra fazer um olho com roxo, amarelo, laranja, enfim. Então, assim, dá pra fazer várias makes com essa paleta. Eu achei super legal mesmo. Vou passar aqui o dedo, gente, nas cores que a gente não usou. Usou, essa fleira a gente usou, faltou essa e essa. E olha aí, gente. Achei bem pigmentado, bem bacana, viu? Ó, gente, coloquei no zoom pra vocês verem bem os tons. Eu gostei, achei bem pigmentada a paleta. Se vocês já testaram alguma dessas paletinhas da Bella Femme, comenta aqui embaixo pra eu saber como foi sua experiência. Essa é a proposta da maquiagem de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês reproduzam pro nosso desafio. Eu também me desafiei, porque verde é uma maquiagem, é um tom, né, que eu quase não faço. E eu amei muito, sério. Como eu falei na Fashion Makeup, a gente tem um pão de desconto por lá. E eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações o site, o cupom, tudo certinho, pra vocês arrasarem nas comprinhas por lá, tá bom? Então é isso pro nosso vídeo de hoje. Ah, não, gente, espera. Pra amanhã eu preciso da ajuda de vocês. Comentem aqui embaixo, por favor. Pra amanhã nós temos New Face, escolham, tá? Essa daqui é a paletinha laranja da New Face. Parece rosa, mas é laranja, ela vem numa caixa laranja. Tem essa daqui, ó, da Dapop, na versão 3. Temos essa daqui, Sweet Love da SP Colors, né, em tons neutros. E outra, em tons neutros. A Colors Your Eyes, da City Girls. Ela tem esses tons. Então comentem aqui embaixo qual paleta eu trago pra finalizar nossa semana das paletas. Comente pelo nome da marca. New Face, City Girls, SP Colors ou da Pop. Aí depois eu vou dar uma olhada em todos os comentários, vou contar. E aí o que tiver mais, eu venho e amanhã trago uma maquiagem pra vocês. Então vocês já vão decidir mais ou menos em que se vai ser neutro ou se vai ser colorida. Certo? Tô muito apaixonada nessa produção toda. Espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra continuar comigo. Na tela tem outros vídeos. Vai pra lá que eu também te espero. E não esquece de assistir os vídeos dessa semana toda das paletas pra conferir as dicas. O que você deve comprar e o que você não deve comprar. Beleza? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.